E se eu invisto em imóveis? Eu investi em imóvel, comprei lá um tijolo, um prédio, uma casa e tal, estou lá, é meu imóvel. Primeira coisa, eu tenho risco de crédito nisso aqui, nesse patrimônio? Não, porque o próprio imóvel não vai me pagar nada, ele não me deve nada, eu não estou emprestando dinheiro para o imóvel para ele me dar de volta, na verdade eu comprei, ele é um ativo meu, né? Ah, eu fiz um contrato de aluguel e o cara não me pagou, este contrato de aluguel tem um risco de crédito X, claro, se o cara é servidor público, se o cara não é, se o cara é autônomo, isso aí vai ter as variações, isso aí. Mas o imóvel em si não tem esse risco, tá? Aí ele tem o risco de mercado, vamos pensar que imóvel tem o risco de mercado, qual o risco de mercado que ele tem? O risco da oscilação, certo? Da oscilação dos preços do imóvel, dos imóveis ao longo do tempo. Então, o imóvel tem um risco de mercado, mas ele também tem um outro tipo de risco que a gente ainda não falou, que é o chamado risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? O risco de liquidez é aquele nível de risco, aquele tipo de risco que você precisa vender rápido, por exemplo, você pode precisar de botar o dinheiro na mão rapidamente e aí na hora que você precisa disso, você não encontra um comprador no preço justo daquilo ali. Então, o risco de liquidez é o risco de você não encontrar um comprador para o seu ativo, para o seu investimento, qualquer que seja ele, no preço justo. Então, aí o que você tem que fazer? Você tem que vender abaixo do preço para poder ter esse dinheiro. Então, isso é chamado de risco de liquidez. Então, vamos pensar que uma ação em bolsa pouco negociada, ela tem risco de liquidez? Tem risco de liquidez. Tem risco de crédito? Não. Tem risco de mercado? Tem. O imóvel tem o risco de crédito? Não. Tem o risco de mercado? Tem. Tem o risco de liquidez? Tem. Qual seria o principal risco do imóvel nesse caso? Seria o risco de liquidez. Se eu precisar daquele dinheiro rápido, eu posso ter que abrir mão da rentabilidade que eu tive ali. A renda fixa, ela tem risco de liquidez? Depende, depende. Eu posso ter um título que eu comprei, por exemplo, um título, uma debênture e essa debênture eu comprei para 2030. E aí chegou, aconteceu uma catástrofe na minha vida financeira e eu vou precisar de pegar esse dinheiro. O que vai acontecer agora? Eu vou ter que ir vender, achar, ou vou estar na corretora onde eu comprei, ou no banco onde eu comprei, vou ter que ir lá e consultar. Gente, vocês recompram esse título de mim? Ah não, não recompre, você tem que levar para o vencimento, isso aí. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tomar um crédito, de repente, vai pagar uns juros, olha o risco aí de não ter liquidez naquele investimento. Ou então não, esse investimento tem liquidez diária. Então toda vez que eu pego o meu investimento, eu tenho três pilares, três pilares do investimento, que é risco, rentabilidade e liquidez. Então eu sempre consigo ter do máximo dois, eu não consigo ter os três, entendeu? Então aí eu quero melhorar a rentabilidade do meu investimento. Opa, eu tenho que abrir mão de liquidez ou eu tenho que correr um risco de crédito um pouquinho maior. Ou então tem que ir para um risco de mercado um pouquinho maior sem risco de crédito. Então eu vou ter que abrir mão de rentabilidade ou segurança, desculpa, de segurança ou de liquidez para melhorar a minha rentabilidade. Então pense em um triângulo onde a rentabilidade é um dos vértices e você quer chegar. Então você vai ter que se afastar de uma das duas, entendeu? Então a fórmula mágica para você ter os três é justamente quando você monta uma carteira de investimento diversificada ao longo do tempo, da sua necessidade, dos prazos e tal, que é o que a gente faz aí para os nossos clientes, onde você vai ter a parte líquida, sem risco de liquidez, a parte travada, sem liquidez, mas ganhando mais rentabilidade, a parte com risco de mercado, mas sem risco de crédito e aí você faz uma composição de uma carteira. Com uma estruturação de uma carteira de investimento você consegue atingir as três pontas na carteira como um todo. Não nos produtos individualmente, mas na carteira como um todo. Por isso uma carteira de investimentos bem montada te dá essa possibilidade.